A lente de contato, eu fui usuário de lente de contato durante muito tempo Ela é um gel, um plástico, então se tiver contato com esse tipo de solvente Ele vai ser o solvente desse negócio, então é crítico, realmente Então vejam se os trabalhadores aí usam essas lentes A minha recomendação é que, mesmo com óculos de proteção de silva Não usem, porque é um negócio bem... Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar Um podcast semanal sobre gênero ocupacional aqui da Analytics Brasil Eu sou o Rodrigo Eu sou o Douglas Eu sou a Gabriela Olá, eu sou o Leandro Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente teve bastante discussão aqui na Analytics durante a semana O Leandro até fez um webinar esses dias sobre esse assunto, que é naftas Beleza, lá vem esses caras são problemas para o meu lado Vai rolar A gente vai fazer uma discussão de o que são as naftas Porque tem muitas cifras que aparecem para a gente e para os nossos frentes que tem esse item Fica alguma coisa confusa A gente precisa ter essa discussão melhor sobre o assunto Entender se elas geram risco, se elas não geram, como que a gente pode lidar com elas aí? Bom, esse é um tema bem legal, eu acho que quem não viu esse webinar perdeu, né? Porque nós estamos gravando aqui esse podcast e esse webinar já vai ter saído Porque eles ficam disponíveis uma semana Mas eu acho que é um tema super relevante e a gente estudou muito eles, né? Então a gente pegou alguns artigos e mandamos ver aí, para ver como que estava, como que essa aplicação dos anexos, dos limites para a nafta Isso, então para começar acho que é bom a gente definir o que é nafta, né? Que não é um bloco econômico nesse caso É, então joguem no Google nafta que vai aparecer o bloco econômico, verdade Então, é para eu falar? Por favor Ah, nafta, beleza Então nafta é nada mais nada menos que um destilado de petróleo, né? Então você pega o petróleo bruto cru, coloca ele numa torre de destilação fracionada Não sei se eu falei muito praquinho por isso, mas tudo bem Uma torre de destilação é uma torre que ela, de forma simples, você vai aplicar a temperatura E como o petróleo, ele é uma mistura de compostos, a maioria deles hidrocarbonetos E aí a gente vai falar o que é hidrocarboneto São compostos orgânicos constituídos apenas de carbono e hidrogênio Então, ao aquecer isso, essas frações, como cada substância tem uma propriedade físico-química diferente Um exemplo é o ponto de ebulição Com essa aplicação de temperatura, eles começam a se desprender E cada um deles vão saindo em uma parte dessa torre de destilação Sendo os mais leves saindo em cima e os mais pesados ficando embaixo Então, e esse é um produto de destilação As naftas, elas saem no meio da torre de destilação Então, a maioria das naftas tem pontos de ebulição entre 35 graus Celsius e 320 graus Celsius Então, naftas são hidrocarbonetos, derivados de petróleo E obtidos por meio de uma destilação em uma refinaria, por exemplo Legal, a título de curiosidade, já que a gente fez nossos dedos de casa também A nafta é um termo que vem do latim, que é o betume inflamável Que no grego também tem esse mesmo significado E do aleme é betume ou petróleo Pensei que você ia fazer tipo o capital nascimento lá na troca de elite Estratégia do grego Estratégia De oportunidade Vou gravar de novo Mas isso é legal O betume e, pessoal, é bom a gente exemplificar para não gerar dúvida Porque existe o betume até na CGH O betume é um produto da destilação também, do petróleo Só que ele está lá embaixo, já são hidrocarbonetos bem mais pesados Que é o asfalto, os asfaltenos Que já ficaram com o resto da destilação do petróleo Para deixar bem claro, para não confundir essas coisinhas aí Exatamente, e quando a gente pensa em nafta hoje, Leandro Qual que são as principais aplicações que você vê para elas aí no mercado? Bom, as naftas hoje principalmente são solventes Ou são utilizadas em processos petroquímicos Para produção, por exemplo, de polímeros e etc Mas muitas delas são utilizadas como solventes Então a gente tem solventes de tintas Ou solventes de borracha N tipos de aplicações E para a gente também contemporizar o pessoal Porque um solvente é um líquido que dissolve um meio que ele se propõe Então a gente vai ter um sódio Que quando você misturar nesse líquido Ele vai formar uma solução É um líquido que ele vai estar disperso Então muitos das naftas são utilizadas como solventes Como produtos também para reações de polinização E não menos importante Mas que não entram, eu acho, no topo das naftas A gente vai falar com combustível também Porque a gente tem gasolina, óleo diesel Querosene de aviação Isso tudo são naftas Isso E pensando na engenharia profissional Quais seriam os principais riscos de exposição à naftas Para os trabalhadores? Segundo até os estudos que a gente teve As naftas, como a composição principal delas são hidrocarbonetos Muitas vezes eles alifáticos Hidrocarbonetos saturados Desculpa, não estão saturados São hidrocarbonetos que contém carbono e hidrogênio Sem ligações duplas e triplas A maioria deles De forma geral, o que esses hidrocarbonetos causam É depressão do sistema nervoso central Então é o efeito comum da maioria desses hidrocarbonetos Lembrando que De forma muito generalista Mas a gente pode falar isso aqui É que Os hidrocarbonetos Quanto menor A quantidade de carbonos deles Eles tendem a ser mais tóxicos Quando a gente está falando de hidrocarbonetos Com maior quantidade de número de carbonos A toxicidade dele Tende a diminuir Isso também aliado A pressão de vapor Já foi o tema Nós já falamos de pressão de vapor São 400 dentes Se você não aprendeu Que a pressão de vapor É o tema mais importante Que a gente fala aqui Quando a gente está falando de líquido Volta alguns podcasts aí Veja isso E quanto maior a cadeia carbônica Então quanto mais carbonos tem Menor pressão de vapor Então menor a tendência Também de exposição a esses compostos Então depressão do sistema nervoso central É a principal causa Das exposições Às naftas Aos hidrocarbonetos A gente viu Que nas nossas pesquisas Também Porque assim Como a naftas Como você falou É uma faixa muito grande Então tem vários riscos Que são comuns de hidrocarbonetos Então tem Queimação da pele Porque há o risco Do contato dele também Não é um risco apenas De respiração Então a gente já fez Um podcast sobre isso também E pode voltar a escutar Então há temas de inspiração De contato com a pele Irritação Irritação da nariz Da garganta As coisas são um pouco mais longe Pode começar a gerar dor de cabeça Náusea Tortura Vômito Fadiga Desmaio E Mas das mais longas Igual você mesmo falou Do problema do sistema nervoso central Pode gerar problemas de pele E também tem problemas de rins Para os mais comuns É, a gente lembrar de novo Acho que não foi termo ainda Do podcast A gente fala de limite Falando de efeitos crônicos Efeitos Ainda não Acho que pode ser um termo legal Tá na lista aqui A gente terá mais um tempo De esquecer Ah, tá, beleza Então Quando a gente está falando Depressão do sistema nervoso Igual vocês mencionaram É um efeito crônico Então o cara tem que ficar exposto Dia, pós-dia Repetidamente Mas Sempre que a gente tem exposições A gente tem que pensar também Nos problemas agudos Que ela pode causar Se ela for muito alta Essa exposição Mesmo que ela não tenha Um efeito ali Crônico Naquele primeiro med Pode gerar um efeito agudo Por isso que algumas substâncias Tem limite de exposição Para efeitos agudos Outras não tem Mas a gente tem que preocupar Se essa exposição for muito alta Ela já pode causar Além de contato dermal Porque pele Grande parte da nossa pele É composto de gordura E a gente está falando De composto orgânico Totalmente apolar Não sei se é muito químico Apolar É a pensa contra a da água Você mistura o óleo Com a água Solúvel e óleo Mais fácil Então aí a gente tem A gordura da pele Então quando você entra No hidrocarboneto Que ele é também É o que Ele é muito solúvel Em óleo Ele tende a retirar A gordura da pele Então ele Tende a penetrar Muito no nosso organismo Por via dermal também Então é uma via Super importante Quando a gente fala Das naftas Por isso Não sei Até saindo um pouco do top Uma das coisas Que também foi proibido Nos postos de gasolina Foi a flanelinha do frentista Porque ele pegava Aquela flanelinha Limpava o bico Limpava ali Botava ela no ombro E aí era a exposição Tanto Na lartórica Esse negócio Que era evaporando Mas também na pele Porque ele está em contato Com a camisa Não olha a camisa Encosta na pele E é uma fonte De exposição gigantesca Verdade Faz tempo que eu não vejo Uma flanelinha No calo Não pode mais Curioso Bebejo o anexo 2 Da NR9 Acabou isso aí Não pode mais Acabou isso aí É uma coisa Simples da NR9 Exatamente A gente não percebe A gente não percebe E que faz diferença Exatamente Leandro E quando a gente pensa Por exemplo Das composições Das náftas Tal como Os produtos cancerígenos Os agentes cancerígenos Eles são Um percentual relevante Dentro dessa classe Ou não? Eles tendem a diminuir Então Antigamente Um dos motivos Que Houve uma reviravolta Na CGH Que a CGH Ela tirou Os limites Que ela tinha Como padrão Na nafta Estabeleceu Um procedimento De cálculo Desses limites E uma das motivações Foi isso Porque ao longo do tempo A composição Dessas náftas Iam mudando Principalmente Antigamente A tendência Por exemplo De ter benzeno Numa náfta Era muito maior Do que hoje em dia Melhoria De processo Essa preocupação Com benzeno Então O benzeno É um composto cancerígeno A tendência É que Não tenham Tantos compostos Cancerígenos Tanto é que Para limites Das náftas A gente tem Que não pode Considerar As náftas Que contêm Compostos Totalmente Cancerígenos Então Se você tem Uma náfta Que tenha Benzeno Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleados Por exemplo Antraceno Benzopirenos Você não pode Considerar isso Porque aí É um efeito Muito maior Do que aquele Efeito causado Pela depressão Do sistema Nervoso central Aí é um efeito Câncer No caso Benzeno Leucemia Os Pirenos Aí Os Drupalmonetos Aromáticos Polinucleados Podem causar Diferentes Tipos de câncer Então A gente não Pode considerar A tendência É que não se tenha Mas é possível Encontrar Com o Na gasolina Tem um pouco De benzeno Até hoje É uma náfta Mas esses Solventes Comerciais Que a gente Encontra Espera-se Que os fabricantes Já tenham Tomado Cuidado Para Retirada Desses Desses Compostos Castinogênicos Aí Durante um tratamento O principal É o benzeno O principal É o benzeno Nessa Nessa história Aí Já que a gente Nós abordamos Vários riscos Envolvidos Quais seriam os Modos Para reduzir Essa exposição Para minimizar A exposição Às náftas Aí Hierarquia de controles Então a gente Entra nos conceitos De higiene Ocupacional Primeira coisa Antecipação É Eu vou usar Uma náfta Então Eu consigo Eliminar Eu consigo Substituir Ela Com Produto Menos Tóxico Essa Primeira Fonte Ah Não é Possível Eu tenho Que Utilizar Então Depois Então Controle De engenharia Sistema De ventilação Sistema De exaustão Equipamento De proteção Coletiva Mais Comum São Os exaustores Etc Você pode Ter Sistema De exaustão Geral De Controles Da Higiene Ocupacional Não É Possível Utilizar EPC Então Controles Administrativos Exemplo Contratividade De turnos Etc Para Diminuir O tempo De exposição Do Trabalhador Não Tem Jeito Mesmo Não Resolveu Última Coisa Respiradores Aí Vai Depender Das Concentrações Das Exposições A Implantação De Um PPR Que Vai Ter Que Entrar Com As Máscaras Qual Que O Melhor Tipo De Máscara Que Vai Ser Relativo A Concentração Daquele Trabalhador Exposto Se For Uma Concentração Muito Alta A 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 Mundo Ter Cuidado Para Que Não Venha Causar Disposições Dos Trabalhadores E Também Para Empresa Ela Não Tem Um Problema No Futuro Porque Para A 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 Então Não Adianta Só Entregar Um Respirador Uma Máscara Então Tem Que Seguir O Está Bem Estabelecido Na NR6 E Implementar Um PPR Que Aí Vai Dar Todas As Diretrizes Do Programa De Proteção Respiratória Então Não É Simplesmente Ter Uma Ficha De EPI Entregar O EPI Mandar O Funcionário Assinar Isso Não Vai Resolver O Problema Vai Ter Que Máscara Que Você Vai Ter Foi Tema Do Congresso Da BH Principalmente Se for Uma Máscara Facial Inteira Se Você Quiser Ter O Fator De Proteção Dela Completo Você Vai Ter Que Fazer Um Fit Test Quantitativo Que Aí Começa A Ficar Mais Caro E Etc Então Siga Uma Hierarquia De Controle Se Não Realmente Pode Ser Problema Das Exposições Desses Trabalhadores Só Lá dentro Dessa Exposição Das Naftas Também Como a Te Comentou Tem Proteção Da Pele Luvas Jalecos Ou Qualquer Proteção Do Corpo Inteiro E Também De Higienização Tanto Do Ambiente Para Depois De Todo O Processo Não Ficar Nenhum Um Produto Utilizado Em Aberto Em Algum Lugar Como Deveria E Ter A Propria Limpeza Do Funcionário Então Lava De Mal De Todo O Processo Para Evitar Todo O Risco Que Possa Se Estender Com Certesia Como A Gente Está Falando Naftas Que São Compostos Orgânicos É Muito Importante Tiver Compatibilidade Tanto Do Traje Quanto Das Luvas Que Não É Qualquer Luva E Qual Traje Que Vai Ser Impermeável Esse Agente Isso É Primordial Então Tem Que Olhar Com Atividade Química Desses Dessas Vestimentas Aí Porque Senão Às Vezes Você Vai Dar Na Luva Também Não Vai Adiantar Nada Porque Ela Vai Permitir A Passagem Vai Ser Corroída Ou Mesmo Deixa Passar E Aí Pode Ser Pior Se Além Da Corrosão Né Isso É Crítico Se A gente For Ver Em Algumas Atividades Que Não Tem Esse Costume De Usar Esse Tipo De Proteção Você Pega Um Pintor Por Exemplo Se Ele Estiver Usando Um Diluente Que É Composto Majoritariamente De Naftas Eu Sinceramente Leandro Não Sei Mas Eu Acho Que Nunca Vi Um Pintor Usando Luva Na Minha Vida Nunca Vi Traje Nem Se Fala Porque O Cara Sai No Pé De Tinta No Final Da História Mas Você Vê Um Pintor Usar Uma Luva E Falar Quando Ele For Usar Esse Diluente Que Pode Porque Eles Geralmente Fazem Essas Atividades Bem Na Correria Então Tenham Cuidado Derrama Cai No Corro E Vambora Então Algumas Dessas Profissões Essas Operações Isso Torna Isso Muito Crítico Muito Crítico E Já Por Exemplo Conversando Com Alguns Colegas Falando Que Tem Algumas Atividades Que Esses Trabalhadores Vão Semanalmente Ao Posto De Atendimento E Nada É Feito Dar Um Respirador Na Mãe Então Não É Isso Nosso Papel A 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 Lente Contato Não Deve Ser Usado De Nenhum Para Quem Mexe Com Esse Tipo De Produto Tem O De Proteção Que É O Ideal E A Lente Contato Nesse Caso Fique Esperto Com Isso Nossa Isso É Demais Já Havia Acidentes Horrorosos Por Por Isso Porque A Lente Contato Eu Fui Usuário De Lente Contato Durante Muito Tempo Ela É Um Gel Um Plástico Então Se Tiver Contato Com Esse Tipo Solvente Ele Vai Ser O Solvente Des Negócio Então Vejam Se Os Trabalhadores Usam Essas Lentes A Minha Recomendação É Que Mesmo Com óculos De proteção Não Usem Porque É Um Negócio Bem Com Cara Realmente E Leandro Quando a Gente Pensa Por Exemplo Em Algumas Náftas Que A Gente Já Conhece Por Serem Muito Famosas A Gente Tem Por Exemplo Náftas De Alcatrão VMP A Gente Tem Benzina São Náftas Assim Bem Definidas Muito Conhecidas E Algumas Dado Tem Até Número CAS O Que Diverge Um pouco De Quando A gente Pensa Por exemplo Que Isso É Uma mistura E Que Muitas vezes É Uma mistura Que Não é Bem definida Como que isso pode ter Um número CAS Ou Como que isso pode ter um nome e ser empregado dessa maneira como se fosse um agente único Nós como químicos eu não sei vocês quando eu vejo um número CAS começando com 64 alguma coisa já ferrou porque esse é o padrão as nartas geralmente começam com o CAS começa com 64 contemporaneos não sei quem está assistindo a gente o que é o número CAS é uma identificação única que todas as substâncias químicas possuem não só substâncias podem ser misturadas também como nos casos das nartas então quando eu vejo esses números geralmente já são os 6 primeiros dígitos compostos de 6 dígitos e começando com 64 eu falo assim não vai me ajudar em nada nessa história essa classificação acho que ela foi muito mal feita ainda eu acho que esse processo está até em revisão que eles estão tentando facilitar isso porque essas návulas na verdade elas são bem definidas geralmente você pega vamos supor uma náfta benzina por exemplo ela vai ter bem característico qual que é a faixa de destilação dela ela vai ser de tantos graus Celsius a tantos graus Celsius e nessa faixa é a faixa que sai benzina então geralmente a composição dela é um pouco ela é bem fixa bem determinada porém esses números casos que foram dados eles são muito zoneados então quando entra nas náftas a gente vê uns números muito loucos eu acho que as piores físicas que a gente pega para analisar para ajudar nossos clientes aqui é quando começa com 64 porque a gente não consegue dar nenhuma informação relevante para ele porque elas não trazem informações boas não nos diz sobre a composição da náfta então uma das dúvidas que pelo menos chegava muito para mim deve chegar para vocês também é eu tenho uma náfta leve e uma náfta pesada isso não ajuda em nada e elas tem casos bem definidos e essas náftas não tem nem limite de exposição se você for então assim esses números dos casos eles não tendem a não ser muito bons ainda para as náftas pelo que a gente estudou até essa semana eles estão passando por um processo de revisão para tentar determinar melhor especificamente algumas náftas já bem definidas mas isso também vem no problema dos fabricantes porque existem casos genéricos por dizer assim que abrangem uma quantia de náftas que ele teoricamente pode usar para colocar na sua FISP sim mas é o mal que a gente tem na higiene ocupacional FISP mal elaborado mas é o caso também por exemplo da gasolina a gasolina é bem definida ela tem um caso específico e você vai lá então você vai na gasolina o caso é aquela é uma faixa de desilação bem como o diesel mesma coisa então o que vai mudar com o tempo é os tratamentos que essas náftas vão sofrer então por que que a BMP benzina etc por que que tiraram por causa dessas compostos por que que saíram os limites muito por que com o tempo a tendência é retirada tratamentos dessas náftas para retiradas de alguns compostos que às vezes eles não são tão importantes para conferir uma propriedade para essa náfta mas eles saem daquela mistura ali da destilação porém eles são altamente tóxicos então aí nesse caso eles vão benzina é um caso clássico então antigamente o pessoal sempre trabalhou com benzina abaixo de 0,1% a tendência hoje é que você encontre valores 100 vezes menores nas náftas de benzina vai estar lá gente infelizmente não é igual o decreto que nós falamos a menor possibilidade de exposição pode ter benzina sim porque a gente está falando em um processo de destilação aquecimento então acaba saindo por arraste alguma coisa sai um pouco a gente não consegue tirar tudo então pode ter todas as náftas fora e tem um pouquinho de benzina e outros compostos então essa essa composição tende a ser mais ou menos fixa com o tempo os casos não ajudam muito até que a gente veja aí uma reviravolta e o pessoal estude melhor esses casos mas volta o que o Rodrigo falou a gente precisa que as físicas sejam bem elaboradas também cabe nós cobrarmos dos conhecedores essas físicas bem elaboradas e já até relembro também já teve um podcast sobre físicas para quem ainda não viu pode voltar também eu já não estou lembrando de tanta coisa que eu estou fazendo que eu já até me perco exatamente e Leandro pensando que é bem comum essa indefinição da composição das náftas como que a gente pode fazer a avaliação como que elas devem ser feitas as avaliações dessas náftas então o que que recomenda aí vou falar recomenda de novo mas falar o que que o anexo H da CGH recomenda então as náftas se a gente for olhar elas não estão no anexo 11 da NR15 então a gente no caso de um PPRA teremos que olhar a CGH então e a CGH direciona a gente para o anexo H então o que que a gente precisa saber para usar o anexo H a composição dessa náftas a composição do líquido é isso que eles estabelecem lá a partir da composição do líquido e aí você tem a fórmula do cálculo recíproco lá acho que não é didático a gente falar isso aqui para o pessoal mas é só assim gente ler a CGH anexo H dela então ela tem a fórmula do cálculo recíproco e tem um quadro que apresenta os os grupos de guia os valores dos grupos dos grupos de guia então que você vai utilizar nesse cálculo então a partir da concentração desses GGVs que a gente encontra lá nessa tabela você calcula o o GGV o valor de guia da mistura daquela nafta lembrando que é um valor guia é um referencial técnico para essas exposições que é muito aproximado ela deixa bem claro isso já é uma aproximação igual todos os outros limites também mas é uma aproximação então fazendo isso você encontra o limite ou o GGV o Guidance Grupo Vergas Grupo Vergas Vergas alguma coisa assim da mistura então aí o que você faz a partir disso você com um tubo de carvão você vai a campo coleta a amostra a expulsão desse trabalhador e manda para nós laboratórios nós no laboratório vamos te mandar um resultado com valor olha tem tanto de hidrocarbonetos nessa 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 amostra que você me mandou e seu limite é aquele lá que você calculou e aí você compara em média as exposições é assim que foi desenhada a premissa desse método as premissas que eles fizeram primeiro são hidrocarbonetos naftas de petróleo destilados que são de C5 a C15 então que contém no mínimo 5 carbonos até 15 carbonos com faixa de evolução de 35 graus Celsius ou 320 graus Celsius então tem essa premissa que elas atuem com efeito aditivo que é o efeito de depressão do sistema nervoso central e tem mais alguma coisa não é? pressão de vapor similar ah é pressão de vapor similar então ou seja elas tem que ter a propriedade similar por que? vai ser a aproximação de que? quando esse líquido evapora ela vai gerar essa exposição do líquido mas é a partir da composição do líquido que você chega na exposição do trabalhador via pressão de vapor e etc então mas é uma aproximação a partir da composição do líquido e os laboratórios como é que tem que tratar essa regularidade? porque nem sempre a nafta é bem definida os fabricantes não informam as porcentagens e não conseguem essas informações qual que é o processo que deveria olha eu vou falar pelo que eu olho que eu leio do anexo H eu entendo que devem pegar uma amostra dessa nafta e mandar fazer uma caracterização dessa nafta em um laboratório especializado a partir dessa caracterização eu pedi olha me passa aqui qual que é o percentual que tem nessa amostra para cada um desses grupos que estão aqui na tabela 1 do anexo H a partir disso calcula o limite e manda depois para o laboratório de higiene ocupacional alguns laboratórios utilizam a coleta a partir do tubo bom eu nunca vi nenhuma validação não sei como que é feito aí eu realmente eu leandro não sei falar como que é feito porque o que eu entendo e o que está escrito nos anexos e a gente viu o material base que foi referência eles sempre mencionaram a questão do líquido porque devido a dificuldade em determinar qual que era a composição da fração vapor que estava no ar porque isso vai depender de muitos fatores então sim o que eu recomendo é questione no seu laboratório como que eles fazem a avaliação a partir do tubo eu realmente leandro eu desconheço como é feito qual que é o procedimento da analítica a gente pede para enviar a caracterização na nafta ou a gente tenta ajudar vocês a obterem a informação sobre a composição da nafta a partir do fabricante nós temos uma abordagem de não fazer por tubo porque a gente não sabe como pode ser feito isso e é diferente do procedimento da CGH então se alguém tiver um procedimento validado peça a validação e peça ele te explica se isso estiver correto segue mas lembrando que isso é um procedimento diferente do que está mencionado no anexo H a gente se vê muito algumas pessoas ainda insistem em fazer várias dicas de nafta porque eu acredito que é um resultado que vai vai reduzir de nafta vai ser análise de nafta depois a gente pode até falar desse tema da varredura e acaba que encontra alguns resultados só que igual você falou vai estar como hidrocarbonetos você vai ter um valor que você não tem com o que comparar algumas vezes que é muito raro que pelo tempo que estou aqui só vi uma vez foi identificada essa nafta como a nafta comercial porque tem essa opção também essa probabilidade de acontecer no laboratório de identificar essa nafta só me falar um pouco mais de como é essa identificação então um dos procedimentos que a gente faz é o seguinte a gente a partir da a gente tem uma biblioteca gigante de naftas comerciais lá dentro do da analytics então o que que ele faz a partir da nossa que é coletada a gente olha como que o padrão de resposta dela no equipamento compara com a biblioteca se esse padrão bater a gente fala essa nafta é tal nafta porém a gente não fala da composição qual que é o problema desse procedimento que a gente alerta todo mundo vamos supor que a gente conseguiu identificar fala assim ah isso aqui é uma nafta BMP beleza o que você faz com essa informação você não tem um limite para ela porque eu precisaria das composições de cada uma das faixas de carbono das moléculas que estão ali então é um número por número porque não dá para fazer muita coisa com ele e até um tema que eu quero falar que eu der a boa dele agora da varredura não sei se vocês vão falar aí mas eu já vou adiantar pelo amor de Deus gente não usem varredura de solventes para concluir a exposição a nafta não dá são coisas completamente distintas eu nossa acho que é o tema que eu mais falo em todos os meios que eu falo gente varredura de solventes é uma análise complicadíssima que não deveria ser usada se você não tem um bom uma boa noção do que está presente no ambiente ela é apenas o ponto de partida por um reconhecimento de risco que você não sabe nada o ponto de partida mas ela nunca deve ser conclusiva se você não sabe nada ela é uma forma de você economizar dinheiro caso você conheça os agentes que estão ali presentes então assim não achem se vocês estão fazendo uma análise de varredura de solventes você vai estar cobrindo as naftas não não é isso primeiro você vai ver cada composto individualmente muitos compostos que estão presentes nas naftas podem não estar presentes na varredura de solvente além disso igual a gente falou as naftas tem o tal do efeito aditivo de depressão do sistema nervoso central você não pode comparar você não pode usar os limites sozinho você tem que usar o efeito aditivo deles então por favor não usem varredura de solventes para usar para caracterizar uma exposição a nafta concluir sobre ela ela pode te ajudar um pontapê mas você vai ter que estudar muito ainda para chegar a conclusão de um resultado relevante dessas exposições então o melhor passo é questione seu fornecedor veste uma ficha melhor exige uma ficha melhor você está comprando produto que ele tem teria que ter essas informações é o mínimo que você tem que fazer como você vai comprar um produto não, com certeza é assim gente eu bato muito nisso porque nós atuando como higiene ocupacional nós somos cientistas somos cientistas a gente tem que questionar geralmente essas informações não estão assim na palma da mão para a gente tem que correr atrás dessas informações não é não tem uma receita de bolo vou chegar aqui e vou fazer aquele negócio não por isso que a gente tem que valorizar o nosso trabalho e correr atrás de informações não vão chegar as informações prontas e isso não é privilégio do Brasil isso em todos os lugares vão ter dificuldades só qual que é a diferença dos países que tem uma boa higiene ocupacional e do Brasil o pessoal tem uma boa formação e corre atrás das informações a gente na maioria das vezes aceita o que está reclama e não faz nada então um dos temas desse podcast é mindset então pelo amor de Deus mentalidade vamos ter uma mentalidade de profissionais de excelência ficar fazendo só a mesma coisinha procurar receitinha de bolo não é o que vai causar o diferencial causar impacto nem impacta o certo porque as pessoas estão em jogo é o mínimo com certeza uma coisa que a gente sempre tem aqui o pessoal liga quase todo dia perguntando pra gente de que bomba comprar pra fazer coleta aquelas dúvidas por questões de nafta tem algumas especificações mínimas que devem ter pra uma coleta sim como a gente está falando de nafta a gente está falando de vapores logo o tubo vai ser um tubo de carvão ativo então a gente está falando de tubo a gente está falando de apostragem em baixa vazão então especificações é preciso de uma bomba capaz de apostrar em baixa vazão então ela pode ser uma bomba de baixa vazão ou seja aquelas bombas que intrinsecamente medem abaixo de meio dito por minuto ou pode ser uma bomba de alta que funcione com redutor de vazão pra tomar em baixa vazão lembrando que é primordial nesses casos a bomba possuir um sistema de compensação de fluxo que é aquilo que caso haja uma perda de carga ou seja dificuldade de passagem de água durante a amostragem ela consegue manter essa vazão constante então na aftas a gente tem que usar as bombas e aqui é um dado muito importante eu pelo que eu li até hoje não tem como a gente não tem como fazer essa análise por amostrador passivo assim pelo método do cálculo recíproco porque a gente precisaria das informações das composições né porque pra ver o tempo de retenção pra cada uma das marcas então eu julgo que não é interessante fazer essas marcas pro procedimento do cálculo recíproco utilizando amostrador passivo aí nesse caso a gente teria que utilizar o ativo porque a gente não tem os dados ali pra saber a taxa de absorção e tudo que acontece no ambiente utilizando os passivos entendi e a nafta por ser em geral inflamáveis a bomba teria que ser intrinsecamente segura ou seja uma coisa que não é exigência bom se você tiver uma área classificada isso é primordial né então se for uma área classificada com certeza a bomba tem que ter o certificado de nutrinsecamente seguro se não for uma área classificada seria bom pra diminuir os riscos mas não é uma exigência então não dá pra usar mas se for um pintor que está usando pouco litro ali não tem problema se você for entrar numa área de armazenamento além de nafta área classificada tem muitos vários bombonas lá acho que não sei gente eu não sou engenheiro de segurança então se eu falar uma informação errada aqui me perdoa acho que tem que ser assim de 200 litros de de um produto que tem ponto de fulgor abaixo de 60 graus celsius então aí é considerado uma área classificada então nesse caso aí aí é pra periculosidade então assim olhem se a área é classificada se for é primordial que sua bomba tenha certificação de intransionamento segura se não usa o bom senso se faz sentido usar ou não o bom senso na nossa área é muito importante até hoje é no mínimo prudente né olha hoje a gente vai terminar sem uma pergunta polêmica você já disse a polêmica pode ser perguntado dos outros laboratórios isso é polêmica não deixar no final você estava achando muito antes deixar sempre pro final você sempre terminava me botando na sinuca de pico às vezes a nafta realmente é uma questão que a gente sempre está estudando aqui sempre vai gerar dúvidas então continue perguntando continue questionando a gente os nossos laboratórios os seus fornecedores porque essa aqui é uma questão que sempre vai estar na discussão sim vai terminar e é uma questão muito aberta porque gera dúvida pra você mas gera dúvida pra gente também então é muito interessante entender o lado de vocês pra que a gente busque informação e se gradue cada vez mais nesse tipo de assunto e consiga dar um feedback legal né com certeza e gosto de falar se tiver alguma novidade dessas questões das classificações de casa a gente fica sabendo a gente vai ser o primeiro a notificar todo mundo porque eu acho que isso vai ser uma facilidade pra área mas a mensagem que eu queria deixar aqui ao final pra todo mundo é ao se tratar de naftas tentem exigir do fabricante a composição básica segundo os grupos do anexo H porque se ele é o fabricante você pode ter certeza que essa informação ele tem então ele tem essa informação lá às vezes ele tem até mais informação porque às vezes ele tem a nafta que não escreve o que é e assim ele é um querosene são coisas bem definidas que ele só quis esconder no qual foi preencher a ficha dele então exijam isso porque ele vai ter porque se ele tem o mínimo de controle de qualidade do produto dele ele tem essas informações então cabe nós exigirmos isso dos fabricantes porque aí o intuito do procedimento do cálculo recíproco foi fazer uma coisa fácil isso está bem escrito nos artigos é fazer alguma coisa fácil então por que? essas informações eram pra estar plenamente disponíveis então busca essas informações que se você tiver essas informações o cálculo é moleza é tranquilo é só pegar tabelinha se você sabe fazer conta de dividir e multiplicar você não tem segredo não então é então o pulo do gato é exigir do pessoal a composição do livro então exigiu tem a composição sai tranquilo ótimo beleza muito obrigado mais uma vez por esse podcast acho que foi bem interessante essa discussão aqui hoje exatamente e a gente se vê na próxima semana né gente com mais um episódio do Pausa pra Respirar até a próxima pessoal manda sugestões de temas pra gente também é mesmo manda aí comenta aí quem está vendo no Youtube quem está vendo no Spotify mas entre em contato com a gente se vocês não estão ainda nas nossas redes sociais procura a gente vai no meu Instagram também Leandro Magalhães procura lá clica lá me manda um direct me manda uma mensagem vai no Instagram da Analytics também que é analytics.br manda lá olha eu queria que vocês falassem sobre isso e isso vai ajudar muita gente principalmente vocês que vocês sempre me pegam de surpresa mas se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando de higiene ocupacional melhorar os seus aprendizados seus conceitos então faça as suas inscrições nas nossas redes sociais a gente produz conteúdo todas as terças-feiras com uma live em que igual os meninos falaram aqui eu toda terça-feira às 19 horas eu faço uma live gratuita com um assunto importante de higiene ocupacional então está lá para vocês assistirem tem esse podcast tem vídeo todo dia nas redes sociais então assim acompanhando a gente aí vocês vão ter muito conteúdo muito conteúdo legal para vocês usufruírem aí na carreira de vocês então valeu para todo mundo um abraço e até o próximo podcast valeu pessoal e continue respirando bem por aí